Falares e informática num só lugar, assim é a Shopping Mix. Aproveita o final de semana, venha fazer um bom negócio, porque eles estão fazendo uma promoção muito legal. Agora, primeiro eu vou te passar uma configuração de equipamento pra você que está querendo comprar um computador novo. A gente vai falar de um Stellar 1 400. Exatamente. CD-ROM de 50, HD 4.3, 32 de memória, monitor de 14, com 3 anos de garantia, prontinho pra internet. A quanto? 1.435 reais. Financiamento é até 16 vezes. Agora vamos falar de um PEN de 3, 450. Com a mesma configuração, muda o HD pra 8.4. Quanto? 1.725 reais também. 1.725 reais à vista. Agora na compra de qualquer equipamento aqui, ganha o mouse, pede mais um jogo de capas. Exatamente. Agora ele vai fazer uma loucura pra esse sábado, somente pra sábado, dia 11, presta atenção, que ao comprar um computador mais a impressora, ganha o quê? O PEN de palha de brinco. Olha que fantástico, mas é somente pro sábado, dia 11. Só pro sábado. E as 10 primeiras pessoas? As 10 primeiras pessoas. Aí, promoção muito legal. Agora sim, vamos falar um pouquinho dos celulares, é isso mesmo? Vamos começar falando, olha, do StarTac para o Baby, é isso mesmo? A quanto você tá fazendo? 699, três vezes sem juros. E você tem a opção do modelo Qualcomm, o Baby em Qualcomm, a quanto? 399, três vezes sem juros. Três vezes sem juros, vem pra cá, paga em cheque, que você não vai sentir, vai presentear e você também sai falando. E agora o Multitac 3160. Quero... Pra quem tem um analógico, quer migrar pra... Digital. 399, três vezes sem juros. E na compra de qualquer celular, ganha... Bem a capinha de juros. Bem legal, hein? Tá arrasando nesse mercadeiro. Segunda, sexta, das 9h15, 19h30. Sábado, das 10h às 18h. Domingo, das 11h até às 16h. A Vida Rocha Petroni Júnior, 519. No grupo, no telefone. 5182-1390. Você quer fechar o negócio? Quero fechar. Pode vir. É o Bimix, tá esperando você.